Essa é a caixa que vem ele, uma caixa de papelão normal. Dentro da caixa vem a base do ferro de solda, um estanho também, as ponteiras do ferro de solda, o ferro de solda, essa peça aqui que é um protetor da ponta do ferro de solda, vem a esponja para fazer a limpeza da ponta do ferro de solda e aqui é o apoio do ferro de solda. O manual de usuário também, o manual todo em inglês. O cabo do ferro de solda é um cabo que tem 1,5m de comprimento. O plug dele não é o padrão brasileiro, aí no caso você vai precisar ou de um adaptador, ou então você pode cortar o cabo aqui e colocar uma tomada de padrão brasileiro. Vai funcionar da mesma forma. Alguns detalhes do ferro de solda. Ele é um ferro de solda ou 110 ou 220 volts. Essa potência que eu comprei é de 90 watts. A resistência desse ferro de solda é uma resistência cerâmica e isso dá uma velocidade de aquecimento muito rápida para esse tipo de equipamento. Falando da ponteira. Ele veio com uma ponteira já instalada e mais 5 ponteiras reservas. Só que um detalhe. As ponteiras reservas, elas não são de ferro. Elas são um encobre com tratamento para prolongar a vida útil delas. Já a ponteira que vem nele, ela é uma ponteira ferromagnética. Isso aí vai garantir uma maior vida útil para essa ponteira. Aqui no ferro de solda tem os botões para ajuste de temperatura. Mais e menos. Liga e desliga. E aqui o visor indicando a temperatura dele. Aqui na frente tem a parte onde enrosca a proteção da ponta do ferro de solda. Se você quiser guardar ele, isso aqui vai garantir uma maior vida útil, evitando pancadas na ponta e às vezes a queima da resistência. Um detalhe de construção. Na junção dele aqui, tem alguns locais que são mais abertos do que outros. Como se fosse uma pequena rebarba aqui na junção. Mas assim, é só um detalhe besta mesmo. Eu estou mostrando porque tem gente que não gosta nada de rebarba e tal. Isso aqui para mim, no meu caso, o ferro de solda funcionando. E tendo o ajuste de temperatura, já está ótimo. Ele está funcionando perfeitamente para mim. Isso aqui não vai me atrapalhar em nada. Se você quiser, dá para você passar uma lâmina de estilete aqui e tirar esse excesso de rebarba aqui. Mas é coisa mínima mesmo. Para ligar ele, basta plugar na tomada. Ele já vai acender o painel. A partir do momento que você aperta e segura, ele já começa a aquecer. É muito rápido. E aqui para você ajustar a temperatura, você segura e ele vai reduzindo ou aumentando. Aqui são os detalhes do manual. As potências dele tem ele de 90 watts, 100 watts e 200 watts. O ajuste de temperatura dele vai de 180 a 480 graus. E a estabilidade de temperatura, ela tem uma precisão de 2 graus. Tanto para mais como para menos. O ferro de solda, ele está desligado. E eu vou utilizar um estanho da marca Soft. Que é o que a gente encontra fácil aí no mercado brasileiro. De 1 milímetro de espessura. Fiz um ganchinho dele aqui. Vou colocar aqui na ponta do ferro de solda. E ligar ele para a gente ver quanto tempo ele demora para aquecer. Até o ponto de derreter o estanho. Ele já está regulado em 350 graus. Está desligado. Agora vamos aferir essa precisão da indicação de temperatura no visor. Para aferir a temperatura do ferro de solda, eu vou utilizar esse multímetro com o termômetro na ponta aqui. Vou colocar um pouco de estanho para melhorar a condutividade térmica. Estabilizou. Agora eu vou colocar essa temperatura em 400 graus. Estabilizado aí em 410 graus. Lembrando que esse teste, ele não tem a precisão de um medidor digital. Vou reduzir a temperatura do ferro de solda para 250 graus. Temperatura estabilizada. Ele tem uma boa pega na mão. E a base aqui onde a gente segura, ela não aquece praticamente nada. Aqui ele está na temperatura de 250 graus. Ele vai até 480. Bom pessoal, então para fechar o vídeo aí. Se você não tem um ferro de solda e quer ter um ferro de solda principal aí para a sua bancada de trabalho com controle de temperatura. Esse ferro de solda aqui, ele vai te atender muito bem. O controle de temperatura, ele é ideal para você fazer soldas em circuitos eletrônicos, onde não pode ter um super aquecimento. Não sei se já aconteceu com vocês de estar soldando e a trilha de cobre às vezes acaba soltando da placa. Isso é devido ao aquecimento em excesso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Já deixa o like aí também para fortalecer o canal. Se você for deixar um deslike, deixa um motivo aí que você está deixando o deslike. É um feedback aí para a gente estar melhorando cada vez mais o conteúdo. Beleza? Obrigado galera. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho